Poxa, deputado Luiz Paulo, podia ter deixado mais dois minutos. Não faz, cartazes. Bom dia, estamos iniciando mais uma reunião da Comissão de Condições de Justiça da Assembleia Legislativa. Bom dia, deputado Luiz Paulo, deputado Carlos Mink, deputado Valdeck, deputada Mônica Francisco. Salvo engano os presentes, deixa eu ver se tem mais alguém. Max Lemos também está alogado, o saludo, deputado Max. O deputado Chico Machado e o deputado Bacelar já avisaram, ambos têm uma consulta médica nesse exato momento e justificaram a ausência. Portanto, faço a leitura do início da nossa convocação. Os termos do artigo 6º do ato da mesa diretora, número 651 do M20, combinado com o parágrafo 2º do artigo 43 do regimento interno, convoca os senhores deputados, membros efetivos, titulares e suplentes da Comissão de Constituição e Justiça para a 6ª reunião extraordinária remota, ser realizada no dia 12 de maio de 2021, às 10 horas, através da votação eletrônica, com a seguinte ordem do dia. O primeiro item da pauta, a relatoria do deputado Márcio Pacheco. Número 1, projeto de lei 14.14 de 2019, autoria do deputado Coronel Salema. O parecer original era pela prejudicabilidade por conta... Por conta da lei 9.227. Mas o deputado Rodrigo Morim, que era o relator original, alterou o voto para a constitucionalidade com enendas, concluindo por substitutivo. Porque, na verdade, ele tinha apresentado o voto divergente para salvar o PL. E é verdade, os institutos são diferentes. Eu não sei se há algum debate, se alguém quer discutir a matéria. Então, para discutir... Márcio, então, o novo parecer... É pela constitucionalidade com enendas, concluindo por substitutivo. Então, ele altera a lei, aquele mecanismo de alteração. Isso, isso, isso. É porque, na verdade, a lei 9.227, ela trata da alienação, né? Da venda de imóveis para servidores da segurança. Porque esse projeto, o foco dele não é venda, né? O foco dele é comodato. Isso, é comodato. É, tem uma diferença conceitual. Uma coisa é o mérito do projeto, a discussão do mérito. Mas, assim, eu acho que prejudicabilidade, de fato, não cabe, não. É isso. Mas, então, o projeto original passa a ser comodato também? É isso? Ele está alterando o projeto em vez de venda para comodato? É isso, Márcio? Ele não está alterando, não. Ele não está alterando, não. Na emenda, pelo menos, o projeto dispõe sobre o comodato. Não altera nada. Não, mas ele está alterando a lei. Ah, é? Está alterando a lei. A emenda 1, Valdek, altera a lei 9227. Ah, a emenda 1 da CCJ, é isso? A emenda 1 da CCJ é justamente para poder alterar a lei 9227, de 25 de março de 2021, para incluir a disponibilização dos imóveis. Claro, o que eu respondi ao Min, que é que o autor, no projeto original, não alterava a lei. Mas, agora, não alterar. É, alteramos a lei. Então, vocês que estudaram mais isso, ao final, o que é melhor? O comodato. O comodato. Comodato. Ah, o comodato, sim. Tá bom. Então, tudo bem. Então, eu voto pela aprovação do novo parecer. Em discussão, em votação, novo parecer pela constitucionalidade com emendas concluindo com o substitutivo. Aprovado. Número 2. Ô, Márcio, um parênteses, rapidinho. Queria te pedir desculpa pela minha eco-ansiedade e agradecer pelo relatório. Inclusive, estou mandando agora, nesse minuto, para você, Mim. Eu já recebi. Recebeu, né? Ah, tá. Está perfeito. Até antes, Márcio, antes de você chegar, o Luiz Paulo estava dizendo que a própria lei orçamentária tem um prevê recurso para isso. Eu nem tinha me atentado. Mas, assim, eu não vou abrir essa discussão, só para atualizar os colegas, é sobre aquela questão da lei das câmeras, não é isso? O projeto de lei, a maioria do Mink, Valdeck, Salvingando. O Luiz Paulo me falou, eu não sabia que a lei orçamentária prevê recurso para isso. Nós acabamos de fechar o texto substitutivo. Primeiro, é necessário para o Rio de Janeiro, é fundamental para o governo. Esse momento, mais do que nunca, toda lei que dê proteção e transparência, nesse sentido, para a segurança pública, é fundamental. Então, nós estamos... Protege os bons policiais, Márcio. Protege. O Mink... O comandante pode melhorar a eficácia das operações também. E aí, nós trabalhamos o substitutivo junto com a audiência pública feita pelas comissões, Mink também, não sei mais quem pode participar. Marta Rocha, tá? Marta Rocha. Avançando. Eu sou um dom, para me nomear... Super, obrigado. Nada, relator... Oi, Luiz Paulo. É que eu tive que atender a porta e pagar as compras que chegaram. O senhor já chegou no número 3, que eu tenho... Não, número 2 agora. Eu estava falando sobre... Abriu uma questão... Mink estava falando sobre o projeto das câmeras, rapidamente. Eu... Inclusive, vou mandar o substitutivo no grupo para todos... Está na proposta de LDO para 2022, viu? Mas o projeto... Eu, assim... Quero agradecer a toda a assessoria da CCJ, Milena, Marcelo, todos que trabalharam junto com a equipe do Mink também, porque conseguimos fechar um texto que eu acho que vai ficar bem redondinho. Beleza. Todos que trabalharam. Número 2. 2 da pauta. Constitucionalidade, legalidade, juridicidade, relator, deputado Márcio Pacheco, projeto de lei, o 2. 1, 8, 8, 8, de 2020, autoria do deputado Rodrigo Bacelau, aparecer pela constitucionalidade. 12. Está 1 e a 2. Certeza. O 2. 2. Constitucionalidade. Mas é a 2 de outra pauta. Certeza. Em discussão, em votação, aprovado. 3. Projeto de lei número 3, 4, 7, 8, 2020, autoria do deputado Chico Machado. Por parecer pela juridicidade. Eu tenho voto divergente, presidente. Voto divergente, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o senhor acompanhou bem o que foi a tramitação conturbada da lei de 8.445, de 19, que é a lei das metas. Conturbada, porque na época, quando esse projeto de lei tramitou, confeccionado por muitas mãos, inclusive de vossa excelência, o então secretário Tristão era absolutamente contrário, porque a lógica do Ministério Público Estadual, que participou da audiência pública, é que tivesse um único exclusivo responsável para definição e o controle das metas. Nesse caso específico, era a Secretaria de Fazenda. E ele queria que essa questão ficasse na mão do desenvolvimento econômico. O senhor lembra bem disso. E depois, um longo e tenebroso inverno, essa lei foi aprovada pelo Parlamento, um acordo de ser sancionado. Só de lembrar que 11 horas da noite do dia seguinte, que ia sair do Diário Oficial da Sanção, o senhor me telefonou decepcionado, porque ela foi vetada. E nós derrubamos o veto. E quando derrubamos, foi outro cataclismo. Em 2020, o deputado Rosenberg Reis resolveu ressuscitá-la para trazer à pauta novamente a introdução do desenvolvimento econômico. Esse projeto do Rosenberg foi dado também pela prejudicabilidade. Essa proposta do deputado Chico Machado, que também é antiga, ela é de 2020, quer dizer, antiga, é do ano passado, no fundo, do fundo, é absolutamente semelhante à do Rosenberg Reis, que já foi dada pela prejudicabilidade. Então, a matéria é idêntica, que já foi rejeitada por essa causa por estar prejudicada. Então, eu vou manter o meu voto pela prejudicabilidade da matéria, que no fundo, no fundo, ela objetiva desfigurar o contexto do que foi esse avanço na nossa legislatura de construção da lei das metas fiscais orçamentárias, inclusive tão fortemente explicitada na mensagem da LDO que chegou a essa casa. É o voto, senhor presidente. Eu vou retirar de pauta, eu sou relator, vou dar uma analisada melhor no voto, inclusive, sobre a prejudicabilidade do projeto anterior. Bom dia, senhor presidente. Retirado de pauta. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Rodrigo Amorim. Senhor presidente. Eu vou ver o PL 1347. Eu gostaria só que o V. Exª, lê-se o que sustentou o nosso voto também, por favor. Ok? Se puder enviar o voto, por favor, Luiz Paulo. Obrigado, deputado Luiz Paulo. De antemão, já vou votar para o deputado Luiz Paulo. Muito obrigado, deputado Amorim. Agora, qual é que é? O 4? Congelou, Márcio. Márcio, você congelou. Botou o pé no frigorífico. Boa situação. A conjuntura está tão braba que o Márcio congelou. É a internet do Márcio que está meio capenga. O Deu Amorim vai dar uma gasada aí de presente. Ô, Mônica, dá um bafinho na nuca do Márcio. Não dá, não. Não dá. E aí é problema. Você está do lado dele, é só chegar perto da foto dele. O Márcio Pacheco é um bom católico, mas a gente tem que fazer um ato ecumênico pela Comissão da Diversidade Religiosa nele. Dá um pato. Ai, gente. Feitiço forte, porque dá ruim a coisa para ele. Você vê o Amorim? Você vê a expressão que ele congelou. Ele congelou numa expressão de perplexidade e faz a conjuntura complexa. Gente, ajuda ele aí, TV Alete. Estamos ao vivo na TV Alerge. Mônica, dá o bafinho lá, nuca. Pessoal, nós estamos ao vivo na TV Alerge, hein? Opa! Pessoal, retiro tudo o que eu disse. Agora não tem edição, não. É ao vivo. Agora ferrou. Vou rever, pois é. Mônica, não é para você fazer aquilo que eu tinha feito. Esqueceu que o microfone estava aberto. Ele tem que se reconectar, não tem jeito. Ele está avisando que caiu a conexão dele. Então, vamos aguardar. É, nós não podemos substituí-lo, porque quem tem o comando e a relatoria é ele. É verdade, não tem jeito. Não pode substituí-lo. Então, aguardemos, senhores. A gente só tem a síntese de cada voto, mas não tem lá os fundamentos. É, depois, se qualquer pessoa quiser perguntar ou questionar, não tem como. No grupo, ele mandou a mensagem dizendo que perdeu a conexão aqui. Está tentando. Ele sai do computador e vai para o celular. É o que, às vezes, eu faço aqui, quando perco a conexão. É um problema, hein, gente? Todo mundo reclamando de conexão, também é sobrecarga, é natural. Mas... A gente já aprovou aqui, com o braço, né? É, é tudo. E citar 5G e criar infraestrutura, senão não vai. Pois é, porque, assim, a vida agora... Entrou o Marcio aí, entrou no telefone. Bem, desculpa, caiu. Vocês me ouvem? Voltou. Vocês me ouvem? Sim, agora sim. Obrigado, desculpa, caiu minha conexão completamente. Ô, Marcio, tem que cantar aquela música. Voltei para rever os amigos que um dia... Excelente música, mim. Mim, que está empolgado hoje. Está empolgado hoje. Aprovamos. O 3, então. O 3 eu retirei de pauta. Tirar de pauta o pedido do relator. O 4. Relator, deputado Rodrigo Bacelar. O projeto de lei 1345, de 19, autoria do deputado subtenente Bernardo. Aparecer pela constitucionalidade. Eu peço vista, presidente. Pedido de vista, deputado Valdeck. Concedido. 5 da pauta. Projeto de lei 1444, de 2019, autoria do deputado Gilviana. Aparecer pela constitucionalidade. Eu peço vista, presidente. Pedido de vista, deputado Luiz Paulo. Concedido. 6 da pauta. Relator, deputado Chico Machado. Projeto de lei 2017, de 2016. Deputado Conte Bittencourt. Aparecer pela constitucionalidade. Eu tenho uma sugestão? Deixa eu... Eu queria fazer uma sugestão. Não é um voto, mas é aquela nossa sugestão para baixar a inteligência para a Genesa. Eu queria sugerir que a lei 14.026, de 2020, instituiu o novo marco regulatório de saneamento. O marco legal do saneamento propõe ampliar o fornecimento da água em 99% e de coleta também. Eu queria ouvir a Genesa. Eu queria fazer essa proposta aos deputados. Há problema de ouvir, mas o projeto está tratando de tarifa básica de esgoto. Mas não há problema nenhum. O projeto é de 2016, mas mais 30 dias, menos 30 dias, não há problema, não. Então, sugestão acolhida, baixa indirigência para a Genesa. Márcio, deixa eu te falar só uma coisa. Já está abaixada a indirigência, eu concordo. Mas só uma observação para você, quando voltar a isso, que é o seguinte. Luiz Paulo conhece bem essa história. Eu sou um daqueles que sempre briguei para que a cobrança de água fosse em função da água e não de nenhuma estimativa, etc., de um volume mínimo. E a do esgoto fosse efetivamente do serviço de esgoto. Atualmente, a cobrança é a seguinte. Ele supõe que a cada água que entra, sai o esgoto. Então, ele dobra a tarifa. Geralmente, a SEDAI cobra um outro tanto pelo esgoto, dentro da teoria que tudo que entra sai. Sim, mas muitas vezes o que sai não é tratado. Então, o Conte tenta consertar um pouco isso. Mas tudo bem, vamos ver qual vai ser a volta da Genesa. Vamos analisar. Não é só a SEDAI, não, Mirk. São todas as... As empresas, as concessionárias privadas. Tem razão, Luiz Paulo. Desculpa. Vamos lá. Mas, Pacheco, pode ir em frente. Então, baixa inteligência para a Genesa. Acolhido. Sete da pauta. Projeto de lei 4140, de 2018, autoria do deputado Átila Nunes. Parecer pela constitucionalidade. Em discussão. Em votação, aprovado. Oito. Projeto de lei 4304, de 2018, autoria do deputado Azeidan Lula. Parecer pela constitucionalidade. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Nós, aqui no Parlamento Fluminense, estamos legilando direto incompetência municipal. Não é um caso específico. Sempre colocando a salvaguarda que estamos abrigados no Código de Defesa do Consumidor. Eu só estou fazendo alerta. Não vou dar voz separado, não. Mas, porque todas essas questões de bares, restaurantes, etc., tem que ser... Cada município tem que ter uma legislação específica, respeitando a sua autonomia e o seu princípio federativo. E não a gente definir leis gerais. Mas, vamos em frente. O Luiz Paulo, o Márcio, posso complementar o Luiz Paulo rapidinho? Vamos em frente. Vamos, vamos. Luiz Paulo, olha, para complementar, eu diria também o seguinte, Rodrigo Amorim, vê se você também não concorda. Os comerciantes estão todos com a corda no pescoço. Você é um dos que chama atenção a isso. Aqui falo em panfleto promocional, panfleto, isso não é porque nem nós panfletamos mais desse jeito. Agora é tudo pela rede. Eu acho que, juntando isso com a preocupação do Luiz Paulo de ser uma questão municipal e para não onerar mais os nossos restaurantes, estão todos fechando, vamos combinar. Os restaurantes estão completamente detonados. Criar um princípio geral de que, através de meios eletrônicos, alertar para isso. Então, ficava um princípio geral dizendo que cada município vai regular segundo a sua competência. E aí você divide, cria uma norma geral para os municípios, cada um faz de acordo com a sua competência e tira essa obrigação de panfleto, onerar custo para comerciante, está fechando tudo que é restaurante. O que vocês acham dessa ideia? O Link, eu acho que esse projeto não vai caminhar, porque é um projeto de 2018. Porque, olha só, você imagina em um cardápio. Vamos lá, quantas coisas fazem mal à saúde? Eu vou botar lá no cardápio. Gurtura. O sal faz mal à saúde. O açúcar faz mal à saúde. A bebida alcoólica faz mal à saúde. A glicose, em excesso, faz mal à saúde. Pô, o cara, vocês entram no restaurante. Tudo mal, você levanta do restaurante, você não tem o que comer, o que beber. Refrigerante faz um mal à saúde desgraçado. Vou pedir vista, Márcio Pacheco. Pedir de vista, deputado Link. Concedido. Me ajuda, Luiz Paulo, pede vista conjunta aí. Está bem, está bem. Nove da pauta. Nove da pauta, relator, deputado Luiz Paulo. Projeto de lei 4.265, 2018, autoria do deputado Carlos Link. Aparecer pela legalidade. Eu queria propor aqui, o Link, alterar também uma emenda, o artigo 1º e o 3º da lei e retirar a expressão portador. Ah, está bom. Obrigado, Márcio. Obrigado. Exatamente, Paulo. Não se fala mais isso. Não se fala mais isso. Não se fala mais isso. Pode ser, Luiz Paulo, legalidade com emenda, só para... Obrigado, Márcio. Tem que ver se não tem que mexer em algum artigo, não só na emenda, mas em algum artigo. É no 1º e no 3º. Beleza. No 1º e no 3º. Então, a sugestão, deputado Luiz Paulo Acolhe... Atualmente, se diz pessoas com deficiência. Pessoa com deficiência, é. E aí, retira, então, o portadores. Então, o parecer pela legalidade com emendas. Beleza. Obrigado. Mudando a emenda e os dois artigos. Em discussão, em votação. Aprovado. 10 da pauta, projeto de lei de autoria número 4316, 2018, autoria do deputado Atila Nunes. O parecer pela juridicidade. O projeto foi enviado por diligência ao Inepac, que falou da importância histórica da Pedra do Sal e opinou favoravelmente. Ah, que ótimo. Tem a opinião favorável do Inepac. Em discussão, o parecer pela juridicidade. Em discussão, em votação. Aprovado. O 11 da pauta, relator do deputado Rodrigo Amorim, projeto de lei 1634, 2016, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto. Por parecer, é pela constitucionalidade. Em discussão... Vinícius, hein? Oi? Deputado Rodrigo? Desculpe, presidente. Então, em discussão... Ô, Márcio, eu vejo... Eu sou favorável, mas eu vejo que esse projeto fala também material. Quando não diz patrimônio material, a gente não pergunta para o Inepac também? Ou, nesse caso, não precisaria? Ele já foi. Ele foi baixado em diligência em 2016 e teve resposta no sentido da inconstitucionalidade. O aeroporto de Santos I é tombado e que o mesmo deveria autorizar tal transferência. Porque ele está falando de... Eu estou falando da estátua de bronze de Santos Dumont, não é da pedra de... É isso mesmo. É isso. É claro que o patrimônio cultural histórico e material é considerado interesse cultural do Estado do Rio de Janeiro a escultura de bronze de Santos Dumont e da outras providências. Tudo bem. Então, vamos em frente. Deputado Márcio, desculpe. Quais são as outras providências que o projeto dá? Eu estou levantando aqui. Não, na verdade, a sugestão... Deputado Márcio, pela ordem. Pela ordem. É o Rodrigo que foi o relator. Deputado Márcio. Deputado Márcio. Ela é uma estátua que ficava ali na Gama Filho. Isso, na piedade. E aí a ideia era levar... Acho que essa estátua já foi transferida para o Museu Aeroespacial e essas outras providências eram no sentido da transferência dela. Ocorre, deputado Valdeck, que o parecer do INEPA, que é de 2016. Então, deputado Márcio, eu sugiro, se o colegiado aqui aprovar, que a gente reencaminhe para o INEPA para saber a condição... Cinco anos já passaram, para saber a condição atual da estátua, se é esse que o local está, enfim. Eu concordo com isso. Eu concordo. O deputado Rodrigo Morim tem razão. Eu volto com ele. Por isso que eu perguntei quais eram as outras providências, porque, na verdade, tem uma transferência de uma estátua. Eu acho que é cuidadoso ouvir o INEPA novamente. Eu concordo com o deputado. Então, baixa indiligência, eu voto o deputado Rodrigo Morim e eu acompanho. Em discussão, em votação, aprovado. Deputado Jorge Felipe Neto, preocupado com a estátua do Santos Dumont, em piedade. Parabéns ao deputado Jorge Felipe Neto. Quero destacar isso aqui, que me causou espécie. Amorim, o Jorge Felipe Neto sempre quer voos mais altos. Mônica, você tem razão. O Mink está ácido hoje, hein? O Mink está animado. Não, ácido não. Estou animado. Está animado. Está animado. Quando o deputado Jorge tomou atenção aqui, a minha preocupação era que ele queria pousar desse voo mais alto a estátua do Santos Dumont lá em Bangu. Mas não é isso, não. Então, vamos lá. Projeto de lei 2771-2017, doutoria deputada Mata Rocha, comparecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Treze. Projeto de lei 640, doutoria deputada subtenente Bernardo e doutor Serginho, comparecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Quatorze da pauta. Projeto de lei 3323-2020, doutoria deputada Márcio Pacheco, comparecer pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado. 15, agora é o 15, né? Me perdi aqui, não. 14, votado. 15 da pauta, relatório deputado Rosenberg Reis. Projeto de lei 506-2015, autoria do deputado Andressano, por parecer, é pela constitucionalidade. Senhor presidente, pela ordem. Deputado Rodrigo Amorim. Eu queria sugerir aqui, a baixa inteligência, para a Secretaria de Transporte, que é a gestora do fundo. É fundamental que a gente tenha aqui um parecer técnico da Secretaria, sobre, pelo que, num exercício muito rápido aqui, a única cidade que adota esse tipo de tarifa zero é Maricá. Então, seria prudente ouvirmos a Secretaria de Transporte. Presidente, eu... Deputado Luiz Paulo. Presidente, eu estava pedindo vista, porque esse... esse artigo 18 e o artigo 19 ele já, e agora o deputado, os deputados estão propondo modificar o 16, a Assembleia já fez duas modificações. Um no 18, que diz respeito à gestão do fundo, só há de lembrar, projeto de autoria minha, do Elomar Coelho, e disseram... Eu me lembro, me lembro bem, me lembro bem. que é o governo do Estado licitar a gestão do fundo ou designar um órgão específico para tal. A gente aprovou esse projeto de lei, o governador vetou por vice-iniciativa, o Wilson Pitson. Aí houve um acordo que o senhor participou, deputado Márcio Pacheco, no parlamento, de a gente mandar outra mensagem, incluindo, além da licitação, a gestão para um órgão próprio que tivesse capacidade gerencial e de trabalhar com dados de informática, tipo um proderge, de fazer a gestão, ele quis incluir isso, aí mandou um projeto de lei, nós fizemos o acordo de aprovar o projeto de lei e manter o veto. Então, mexemos no 19. O 18 já tinha sido mexido lá adiante, mas já está em fase de adiantado julgamento do Supremo Tribunal Federal, no sentido que as sobras dos cartões sejam de responsabilidade única e exclusiva dos cidadãos que têm direito à sobra. Não seria nem do Fundo Estadual de Transporte, nem tampouco dos gestores da Câmara de Compensação Tributária. E, nesta proposta, quer se mexer no artigo 16, então, eu queria só ver se o artigo 16, porque ele é antigo, ele é de 15, e a modificação do 18 e 19 foram posteriores, foram posteriores, de 17, e o do artigo 19 foi de, na verdade, o de 18 foi de 20, o de 17 foi de 20, e o de 19 de 17, se essa proposta está compatível com essas duas modificações, é nesse sentido. Presidente, melhor o pedido de vista. É o pedido de vista. É melhor. Presidente Márcio. Deputado Valdeck, mas já vou conceder vista para o deputado Luiz Paulo. Eu acho que é pertinente o pedido de vista do deputado Luiz Paulo, porque como o projeto é de 15, e depois da sua apresentação sobreveio uma lei que alterou esta lei que o nosso projeto busca modificar, mas só lembrando que o nosso projeto propõe a modificação do 12 e do 16, dos artigos 12 e de 16. E, no caso, o deputado Rodrigo Amorim, não tem nada a ver, só para esclarecer, já que a vossa excelência mencionou, não tem nada a ver com o programa Tarifa Zero em Maricá. O que o projeto trata é dos programas de gratuidade que já existem, como, por exemplo, para pessoas com deficiência, doenças crônicas, estudantes, não se trata, portanto, de um projeto para propor a implantação de tarifa zero no Estado. Não é isso. A tarifa zero mencionada no projeto se refere aos programas de gratuidade que já estão disciplinados por lei, apenas para esclarecer. Profissionalmente, presidente, estarão até compatíveis com as modificações do de 18 e 19, mas só para fazer uma verificação rápida. Muito pertinente. Eu vou na próxima, na próxima já está feito. Deputado Valdeck, eu compreendi o que a excelência diz, mas, assim, no artigo 12, ele fala lá no finalzinho, dizendo, bem como aquelas implementadas dos municípios que possuírem programa de gratuidade de transporte público entre parênteses e tarifa zero. Essas gratuidades que a excelência se refere são gratuidades instituídas sempre por lei, de idosos, estudantes da rede pública e tal. Mas é importante que tenha algo no texto que faça justamente essa diferenciação que a excelência traz à baila agora. Porque há municípios como o de Maricá que tem um programa amplo de tarifa zero para a população como um todo. E aí tem subsídio, que geralmente é o municipal no caso de Maricá, que é afortunado ali pelos Reuters do Petróleo. E aí o meu receio é que o Fundo Global de Transporte seja subsidiador da adoção futura de política zero por municípios. E tem uma... Mas não, Luiz Paulo, a gente pode suprimir essa história de município. Mas não pode, deputado Amorim, porque o fundo, esse fundo, ele é para gerir as gratuidades no sistema de transporte intermunicipal. Municipal, não. Municipal, competência específica de cada município. A gente pode tirar a referência a município. A preocupação é só a correção no texto para que não façam... Não cabe. É só a intermunicipal. Pode suprimir, você tem razão, Amorim. Não ajuda nada. A lei é intermunicipal. municipal. Vamos em frente, Márcio Pacheco. Agora o que é? O 16? Agora o 16. 16. 16. Está sem som, Márcio. Está sem som. Márcio, está sem som. Perdão, perdão, perdão. Agora foi, agora foi. Deputado Márcio, sem querer me alongar, até porque já está com vista, mas a única coisa que o projeto acrescenta é justamente esse aspecto que a gente está propondo agora de suprimir, que fala dos municípios que adotam. Então, a gente não teria nem competência para falar dos municípios, porque aí, como o deputado Luiz Paulo diz, é uma política municipal, a gente não teria competência para isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse projeto, especificamente, o deputado Valdeck é um dos coautores, para que a gente possa ter uma redação que condiza com o objetivo final do projeto. Entendeu, Valdeck? Correto. Rodrigo. Não quero ser chato, não. Longe disso. De acordo. Rodrigo, agora, é progressista. Pedido de vista, então. A gente vai passar o alimento... Pedido de vista. 16 da pauta. Projeto de lei 871, 2015. Progressista. Eu busco o progresso do nosso Estado. Com a ajuda de vocês. Progresso sustentável. Sustentável. Fale em frente. Projeto de lei 871, 2015. Teoria de autoria, deputado Atila Nunes. Aparecer pela constitucionalidade. Em discussão. Em votação, aprovado. 17. Projeto de lei 1,973, 2016. Doutorio, deputado Zaquil Teixeira. Aparecer pela constitucionalidade. Eu vou pedir vistas. Pedido de vistas. Concedido. Obrigado. 18. 3, discussão sobre constitucionalidade com emendas, legalidade, com emendas, júri de cidadão. Deputado Luiz Paulo. É que eu estava lendo aqui, o senhor está no 16? Não. 18 já. 18. 17 eu pedi vistas, Luiz Paulo. Eu queria visto com vossa excelência, porque eu considerei esse projeto aqui, guardadas as devidas proporções, o 17, descabido, porque você vai pegar 1% do Fundes, vai transferir para o FES, para o FES, transferir para o Pedro Ernesto. O Fundes tem uma destinação de financiamento para empreendedorismo, etc. Não faz o menor sentido. Então, eu queria visto com vossa excelência. Ok. Concordo com vossa excelência, deputado Luiz Paulo. Isso atinge o empreendedor, que tira do valor a ser financiado. Ok. Então, eu tira vistas conjuntas para mim e para o deputado Luiz Paulo. 18. O projeto é a relata do deputado Márcio Pacheco. Projeto de lei 1923-2020, eu terei o deputado Filipe Soares, deputado Filipe Soares, parecia pela constitucionalidade com a emenda. Eu peço vista, presidente. Vista, deputado Valder. Em um minuto, porque, primeiro, nós temos uma frente parlamentar em defesa da educação física aqui na casa, eu queria consultá-la. E, ao mesmo tempo, lendo o projeto em detalhes, aparentemente, algumas funções atribuídas ao professor de educação física se confundem com funções do profissional de reabilitação, de terapia ocupacional. Então, só por isso. Não sou contra o mérito do projeto, não. Mas eu queria só entender melhor. Tá certo, Valder. Ok, pediu de vista, deputado Valder. 19. Projeto de lei 2605. De autoria de 20 deputados, para não ter que ler o nome dos 20. Rodrigo Amorim na cabeça. 19. Projeto de lei 2605, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, Chico Machado e outros. Aparecer pela funcionalidade com emendas. Meu senhor presidente, só uma questão de ordem. Tá, Luiz. Principalmente, você não quer, quer botar ela nos cardápios, que você não pode comer com bebida. Aí, agora, você vai dar um selo de qualidade, de chope e cerveja. Quer dizer, se eu vou a um restaurante, eu não posso tomar o chope, porque não dá, né? Claro que isso foi... A Assembleia tem que se decidir. É, se quer uma coisa... Ou é a favor ou é contra o chope. Eu sou favorável. Vamos lá, vamos lá ser favorável ao 19. E olha, deputado Luiz Paulo, acredite, eu nem tomo cerveja, eu fui acusado essa semana de ser da bancada da cerveja pelo deputado Serafine, e nem cerveja eu gosto, sabia disso? Não, mas aí você já está perdendo ponto, ô Amorim. Ei, deputado Márcio Pacheco. Sei disso, sei disso. Como eu sou deputado no Rio de Janeiro, quem sou eu para ficar contra o chope, né? Eu não falo nada, porque eu, diferente do deputado do Rodrigo Mourinho, gosto muito. Então... Minha parte é sua, Márcio. Dizendo, então retirado, pedido de vistas, o deputado Luiz Paulo... Não, Dizendo, não, estou votando favorável. Ninguém pediu vista, ninguém pediu vista. Eu só mostrei uma tradição com o anterior do Dazeidã, que a gente retirou. É, claro. É, claro. É, é traditório. Então, o parecer pela constitucionalidade com emendas em votação, em discussão e votação, aprovado. 20 da pauta, projeto de lei 4011, de 2021, autoria do deputado Renato Zaque e outros. e parecer para a constitucionalidade com emenda. Em discussão, em votação, aprovado. Deputado Márcio, nós vamos até que horas, hein? Olha, eu vou encerrar agora, vamos ir nesse projeto do Rodrigo Bacelar, deixa eu ver se tem mais algum. Nós vamos encerrar depois desse do Rodrigo Bacelar, 21. Esse número 20 foi fundamental. Se a gente não autoriza o governo a chamar os concursados, o governo não pode chamar, né, deputado Márcio Bacelar? Eu não dei bom dia para o deputado Max Lemos. Bom dia, Max Lemos. Max entrou agora. Já estava no dia Márcio Bacelar. O Márcio Bacelar hoje está com o motorzinho ligado. Estou falado, né, deputado Max? Bom, é 21, então, da pauta. Eu estou observando a todos. Fico aqui no meu cantinho. Cuidado que o deputado Márcio Bacelar está com a corda toda hoje, hein? Eu estou tomando conta dele. Pode deixar. Eu conheço bem. Ô, Max, você está assim, ó, vem aqui no meu cantinho vendo rir-me o candeeiro. Gosto bem de um cãozinho. É, é, é. O deputado Max, eu vou contar uma piada para você entender por que o meu que está eufórico. Aí você vai entender bem. Ô, deputado Max, esta semana, numa reunião, aliás, antes de começar uma reunião, eu tomei conhecimento de que o campo de futebol em sua residência é tão estruturado que pode vir a sediar jogos do campeonato estadual. É isso mesmo, não? Olha... A boato... Só se for o jogo... Desculpe, eu tive que rir agora. Só se for o campeonato dos jogos estaduais, dos pingussos, entendeu? Futebol de salão, futebol de salão. Porque é o seguinte, é uma hora e vinte de pelada e cinco horas de cervejão, doutor. Entendeu? Deputado Max é um bom político, prefeito, deputado, líder, mas, como organizador de eventos, os eventos dele costumam dar problema. Me enfrente, doutor Rodrigo. Depois da tua lei que está no selo do chope, o evento dele vai estar no selo do chope. Eu vou divergir de vossa excelência, deputado Rodrigo Amorim, que são nove anos, nunca deu um problema. Dessa vez, um músico deu uma rateada. Tudo tem a primeira vez, deputado Max, tudo na vida. Pois é. O que significa que nós temos que tomar mais cuidado ainda. Então, mas aí é que está. Mais cuidado ainda. Mas eu estou esperando o Mink e o Luiz Paulo na próxima pelada. Mink e o Luiz Paulo na próxima pelada. A minha habilidade é dar passo em profundidade, mas eu já não falo nada. Assim que nós zerarmos as mortes por Covid, lá estarei, Márcio. Máximo prazer. O Mink, passe em profundidade. Hein, Luiz? Nem que seja para pensar pelo time. Nem que eu possa ser o juiz. Nem que eu possa ser o juiz. Na penúltima pelada, eu dei um passe épico para o deputado. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos encerrar. O 21. por hoje é só. O próximo programa, voltamos na semana que vem com o próximo projeto da Paula. Presidente, com todo respeito, eu lembrei até do desenho agora. Por hoje é só, pessoal. Por hoje é só, pessoal. É na longa. Agradeço, deputado Luiz Paulo, Valdeck, Mink, deputado Rodrigo Morim, deputado da Mônica, deputado do Max. Até breve a todos. Até breve. Até logo na sessão ordinária. Um abraço a todos. Deus nos abençoe. Luiz Paulo. Tchau, Luiz Paulo. Tchau, Luiz Paulo. Tchau, Luiz Paulo. O que é isso?